Você acompanhou a audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia que debateu o programa Mãos Dadas, anunciado pelo governador do Estado no último dia 3. Um dos convidados foi Igor Alvarenga, subsecretário de Articulação Educacional do Estado, que explicou o projeto. Ele disse que o programa segue a previsão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê que os entes federados devem se organizar para administrar as redes educacionais. Municípios assumem a demanda dos anos iniciais e o Estado o ensino médio. Agora são 2 horas 11 minutos e nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado Charles Santos, do Republicanos, faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Com homenagem póstuma, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 2.551, 2.595, 2.602, 2.646, 2.650 e 2.651 de 2021. Os requerimentos números 7.767 a 7.783, 7.785, 7.787, 7.789 a 7.796, 7.798, 7.800 a 7.802, 7.804 a 7.811 e 7.813 a 7.824 de 2021, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, Combinado com o artigo 284 do Regimento Interno, o requerimento número 7.786 de 2021. São também encaminhados ao presidente comunicações dos deputados Sábio Souza Cruz, duas, e Betinho Pinto Coelho. Proferem discursos os deputados Bartô e Virgílio Guimarães, a deputada Andréa de Jesus e os deputados Carlos Pimenta e Betão. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 7.779, 7.781 a 7.783, 7.785, 7.787, 7.789 a 7.792 de 2021, 7.791, 7.794 de 2021, 7.805 a 7.811, 7.813, 7.815 a 7.820, 7.822 e 7.823 de 2021. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos número 2.724 de 2019, na forma do substitutivo número 1, 2.798 de 2019, na forma do substitutivo número 1, 3.127, 3.848 e 4.162 de 2019, este na forma do substitutivo número 1, 6.382 de 2020, 7.572 e 7.602 de 2020. Na sequência, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Senhoras deputadas e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem uso da palavra. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu tenho participado lá da CPI dos Furafilas, que é o nome, o apelido dado à Comissão Parlamentar de Inquieta, que apura inclusive a operacionalização da vacinação do Covid no Estado de Minas Gerais. E nós temos acompanhado, presidente, inclusive as insistentes solicitações que nós fizemos, requerimentos e pedidos aos chefes de polícia, ao secretário de segurança e ao próprio governo, e insistentemente também cobramos do governo federal, até que outros parlamentares estaduais, federais, também cobraram do governo federal, e o governo federal, no dia 1º de abril, determinou, através do Ministério da Saúde, incluindo os servidores da Força de Segurança Pública, das forças, também como um grupo prioritário. A partir de então, senhor presidente, nós aprovamos um requerimento solicitando do governo Romeu Zema, do governador Romeu Zema, que nos informasse o cronograma de vacinação dos operadores da segurança pública, policiais militares, civis, bombeiros, agentes sócio-educativos e policiais penais. Mas, infelizmente, o que a gente vê, senhor presidente, é muita publicidade paga, vou repetir, muita publicidade paga nos veículos de comunicação do Estado, pelo governo. Mas o governador, ele tem usado as forças de segurança pública para fazer publicidade em suas redes sociais, para fazer matéria paga nos grandes jornais de Minas Gerais, mas não de fato e efetivamente tem dado a devida atenção. Eu tenho recebido e-mails de diversas cidades, de servidores da segurança pública, nós temos cidades que nenhum policial foi vacinado até hoje. E aqui, senhor presidente, eu trago aqui, deputado Doutor Jean, deputado Cleitinho, deputado Charles Santos, eu mandei ampliar, isso aqui está no Jornal Tempo, olha aqui, usando os servidores da segurança pública para fazer publicidade no Jornal Tempo, se a publicidade paga com dinheiro público. E aqui, além desta, registro outra, esses posts estão no Jornal Tempo aqui de Minas Gerais. E aqui tem um outro, que a gente também apresenta aqui em plenário. Então, tudo isso, quem abrir aí, através do iPhone, o portal do Jornal Tempo, matéria paga pelo governo do Estado. O jornal está cumprindo o seu papel. Agora, o governo do Estado, diz aqui, o governo de Minas e as forças de segurança estão se desdobrando para superar a pandemia. É a primeira, é o primeiro post. O segundo post, protegemos as vacinas, distribuímos respiradores, produzimos máscaras. E aqui, por último, reduzimos a criminalidade para o menor índice dos últimos nove anos. Governador Romeu Zema, para que o senhor faça propaganda correta, o senhor tem que valorizar e priorizar a vacinação dos servidores da segurança pública. O senhor está fazendo publicidade paga e, ao mesmo tempo, não prioriza. O senhor não está acompanhando. Nós aprovamos agora um outro requerimento. Já chegaram milhares e milhares de doses. Eu vim acompanhando posts do próprio governador no Instagram. E os 6%, 6% dessas doses que já deveriam ter sido aplicadas e vacinadas quase a totalidade das forças de segurança pública, eu estou falando, gente, não é de gente que está na burocracia. Eu estou falando que cada ocorrência policial, que a polícia militar faz na rua, ela tem contato direto com as pessoas. Ela tem que dar busca pessoal. Às vezes, ela tem que socorrer. É uma vítima de acidente de trânsito. É uma vítima de um crime. É uma agressão, às vezes, da Lei Maria da Penha, que ele tem que chegar lá e tem que pegar a vítima, a parte agredida, e socorrer. Então, são servidores que estão diretamente atendendo. E aí, deputado Charles Santos, o que acontece? Além de estar diretamente, são eles que distribuíram os respiradores, são eles que descarregam o material da aeronave, entram no Instagram do governador, estão lá retirando as caixas de vacina, e são eles que fazem a distribuição, a segurança e a distribuição. E o governo, fazendo publicidade, paga com dinheiro público, dizendo que as forças de segurança pública estão fazendo o melhor, mas o governador não está fazendo o melhor. Governador Romeu Zema, o senhor está fazendo uma propaganda enganosa, utilizando policial civil, militar, bombeiro, policial penal e agente sócio-educativo. Governador Romeu Zema, pare de fazer propaganda enganosa, paga com dinheiro público. Está aqui, ó. Está aqui, deputado Charles Santos. Se V. Exª abrir aí o Jornal O Tempo, vocês vão ver, é só rolar a barra lá embaixo. Estão fazendo propaganda com dinheiro público, enganando a população. Governador Romeu Zema, é muito feio. Onde está aquele slogan do governo? Governo diferente e eficiente. Eficiência em gastar o dinheiro público, ludibriando a população, mentindo para o cidadão? Por favor, governador Romeu Zema, estou aqui na tribuna, fazer um apelo à V. Exª. Procure priorizar a vacinação dos servidores da segurança pública, sem fazer propaganda enganosa, como o senhor tem feito dia a dia, com matérias pagas pelos jornais impressos e de mídias eletrônicas e também de mídias pela televisão. É uma vergonha o que o governador está fazendo com as forças de segurança pública em Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Presidente, Presidente, concedo uma parte ao nosso colega deputado João Vítio Xavier. Pois não. Deputado Sargento, quero aqui nos colocar solidários à posição de V. Exª, dizer que ontem mesmo aprovamos na CPI um requerimento de V. Exª a respeito desse assunto, dessa questão, que é muito importante. Não adianta o governo ir para a televisão falar da vacinação de uma categoria e, na prática, não colocar essa vacinação. Os nossos policiais militares, civis, bombeiros merecem todo o nosso respeito. A Polícia de Minas Gerais tem feito um papel excepcional nesse processo da pandemia. A gente tem que lembrar que o policial não para, não, gente. A polícia está nos 853 municípios de Minas e, se está sol, está trabalhando, se está chuva, está trabalhando, se tem pandemia, trabalha, se melhora, trabalha, está trabalhando o tempo todo. Então, quero me colocar como presidente da Comissão de Saúde, em sintonia, em parceria com V. Exª, para colaborar na discussão dessa questão da vacinação dos servidores da segurança pública. Conte comigo, conte com a Comissão de Saúde para essa questão. Agradeço, deputado João Leite. V. Exª se lembrou muito bem. Eu sou o João Café. Eu sou o João Café. Sou mais queimado. Desculpa, deputado João Leite. Com muito orgulho, aliás. Mas é a força do ato, tanto me referi a V. Exª como ele e o primeiro nome. Deputado João Leite, a V. Exª lembrou muito bem. As forças de segurança pública não ficaram e não ficam em home office. Não existe home office para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o policial penal, o sócio-educativo. Imagine os bombeiros ficassem em situação de home office. Não existe teletrabalho para esses servidores. Com pandemia, sem pandemia, sol, chuva, poeira, sereno, calor, frio, eles estão empenhados. Agora, é uma propaganda enganosa. Mas eu espero, deputado João Leite Xavier, que, diferentemente do que disse o outro deputado, que o requerimento não era objeto da CPI, nós provamos que é, porque nós estamos investigando a operacionalização das vacinas e vacinar servidores da segurança pública está dentro do Plano Nacional de Imunização e faz parte dentro do plano de operacionalização. Nós esperamos que o governador pare de fazer a propaganda enganosa e priorize a vacinação. ele usa os servidores, os servidores servem ao governo, servem à população, usa os servidores para fazer, eu diria, propaganda nas suas redes sociais, publicidade, publicidade paga, mas não há o reconhecimento do governador em relação ao trabalho desses servidores tão valioso para Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Boa tarde a todos. Estamos atentos a algumas situações que estão acontecendo no nosso país e algumas nos deixam estarrecidos porque a mesma turma que aumentou a dívida pública do Brasil que se aboletou lá na CPI da pandemia federal. Essa turma sob a relatoria do Renan Calheiros e também o Omar Aziz na presidência e aquele senador que foi contra diminuir o DPVAT, o Randolfo Rodrigues, querem, porque querem, estar cada dia falando mais mal do presidente da República e tentando esconder os malfeitos por muitos governadores e também por vários prefeitos. só na Polícia Federal já temos uma quantidade enorme de denúncias de malfeitos dos governadores que receberam dinheiro para investir no Covid e, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul pagou a folha de pagamento. O governador lá do lá de vários estados, do Nordeste compraram respiradores por mais de 200 mil reais em casas que vendem bombom e vinho e em outras situações e realmente o nosso país ele tem sido alvo de uma campanha em se lutar contra o vírus, contra a quantidade enorme de problemas e ainda essa campanha extremamente difícil. estamos agora vendo, por exemplo, essa questão de vacinação não se consegue o número ideal de vacinas para colocar principalmente os grupos prioritários na linha de frente aí da vacinação. Nós temos que vacinar agora as comorbidades que estão morrendo muito, nós temos que vacinar com muita justeza os profissionais, bombeiros, policiais que estão sempre na linha de frente, agora as escolas voltando, nós temos que vacinar os professores e daqui a pouco vamos ter que vacinar também os alunos, enfim, praticamente toda a população. Os enfermeiros com muita justeza querendo a vacina, os fisioterapeutas querendo a vacina e nós temos infelizmente ainda também muitos hospitais, centros do covid que ainda não receberam a vacina ou ficaram para trás como foi o exemplo da Unimontes, do Hospital da Unimontes e também do Hospital da Santa Casa. Mas também não são só más notícias. Ontem eu estive numa audiência com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e lá nós levamos o empresário Mário Bolborema que hoje ele já assina mil carteiras de trabalho lá na Jaíba e ele está com um projeto para poder criar 300 empregos diretos numa propriedade rural em Montes Claros da localidade de São Pedro da Garça e também mais 500 empregos diretos da produção de café no município de La Sance também gerido pelo nosso amigo prefeito Paulo Elias. estivemos juntos lá com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento também onde nós pedimos a priorização todos os pedidos de outorga eles são muito importantes e aqui nós temos que congratular com o governador Romeu Zema porque quando terminou o malfadado governo Pimentel nós tínhamos 4 mil pedidos de outorga paralisados 8 mil pedidos de outorga que estavam demorando 4 anos para ser analisados a pessoa que precisa de água ela entregava o pedido e depois o que acontecia 4 anos depois saia ou não o pedido da outorga aí isso aí já diminuiu bastante o passivo está muito pequeno todos os pedidos são muito importantes a ex-presidente do IGAM e hoje lá na SEMAD a Marília tem feito aí esse excelente trabalho e nós estamos bastante satisfeitos mas fomos pedir ao Marcelo Marcelo esse aí é de muito impacto é lógico que uma pessoa uma família que está sem água e precisa do da água é muito importante mas esses aí esses dois pedidos que estão lá já há bastante tempo e que vão gerar 800 empregos diretos nessa região extremamente carente com dificuldades de empregos a gente fica extremamente satisfeito também queremos estar dizendo que o asfalto que está previsto numa parceria para ser feito ligando esse distrito de São Pedro da Garça até a fazenda Santa Mônica onde já temos mais de 1.200 empregos diretos e agora vai ser feito um investimento de um bilhão de reais e vai gerar mais 2.000 a 2.500 empregos diretos a primeira parcela ela já está caminhando ontem tivemos um encontro virtual com o pessoal do DR da empresa que vai fazer a terraplanagem e aí nós já estamos colocando já colocamos emendas impositivas para poder começar o asfaltamento num trecho de 4,5 km de São Pedro da Garça até a rodovia estadual que liga Capitão Enéas e São João da Ponte esses esses 4,5 milhões dentre outros recursos eles estão sendo possíveis porque nós colocamos uma emenda impositiva minha de um milhão de reais uma emenda impositiva do deputado Virgílio Guimarães também de um milhão de reais e estamos também agora nessa reta final buscando uma nova emenda com o senador Rodrigo Pacheco que eu conversei com ele que estaria disposto a colocar 5 milhões de reais com isso nós vamos caminhando fazendo agora os primeiros 4,5 km depois vem a parte da nossa rodovia estadual e aí a empresa vai fazer a terraplenagem e essa parte nós estamos já conversamos com o governador Zema que se dispôs a colocar a capa nesses 4 km da área estadual nós vamos chegar então a quase 9 km de uma estrada de 20 que vai estar gerando mais de 2 mil empregos diretos também queremos dizer para o nosso governador Romeu Zema que aquela ponte que ficou que está há 17 anos na frente de Minas Novas sem fazer o encabeçamento a ponte está em cima do rio Fanado no vado de Aquitinhonha tão decantado tão falado principalmente pelo governo federal que ficou aí 16 anos e que a gente infelizmente vê muito pouca coisa que foi feita lá nesse nosso vado de Aquitinhonha então agora nós estamos já chegando no acordo em que o governo do estado vai aportar 2 milhões de reais para fazer o encabeçamento e o prefeito Aécio lá vai fazer também o aporte de 2 milhões de reais porque a obra custa 4 milhões de reais no estado que foi arrasado no governo passado estamos vendo a recuperação do do estado com o pagamento do 13º que tinha ficado sem pagar o governador Romeu Zema de 2018 já pagou também depois disso já pagou o de 2019 o de 2020 e nós estamos aí torcendo para que a arrecadação possa melhorar e a gente então ver o salário ser pago para todo mundo no quinto dia útil né de cada mês como foi durante 12 anos e que depois se perdeu vimos também que o governador Romeu Zema ele fez o pagamento para os bancos daquele dinheiro que os funcionários públicos estaduais né fizeram conseguirado no banco era tirado do dinheiro dele é o que era para pagar a prestação no banco e esse dinheiro ficava nos cofres do estado à disposição de uma administração perdulária e não pagou os bancos as pessoas indo para o SPC isso também já foi tudo pago e agora nós temos que ver como é que vai fazer porque a administração passada também ela ficou devendo 7 bilhões de reais que tirou da área da saúde de Minas Gerais que era dinheiro que tinha que ter sido pago e que foi retirado mais de um bilhão para os hospitais e 6 bilhões para os prefeitos então eu tenho certeza que logo que a situação que o governador Zema conseguir resolver mais a questão das dívidas dos tapa-buracos que são necessários para poder fazer então a gente vai começar a avaliar como é que vamos conseguir repor esse dinheiro para os municípios e para os hospitais eu gostaria também de pedir a Luísa aí para avaliar com o nosso presidente Agostinho Patrus da casa para colocar um projeto da minha autoria que é um projeto que quando a CEMIG utilizar de margens laterais de rodovias pertencentes ao DER que utilizar também a copasa de rodovias pertencentes que eles têm que pagar por essa por esse uso isso dará uma arrecadação de 50 milhões de reais a mais que o nosso secretário de infraestrutura poderá usar no tapa-buraco a CEMIG já paga nas estradas federais e a CEMIG está muito perdulária pagando aí absurdo para diretores então ela tem dinheiro para pagar isso para poder fazer os tapa-buracos que Minas Gerais precisa então são algumas informações alviçareiras de coisas que estão funcionando e só da gente ter um governo onde não estamos tendo denúncia de corrupção de dano ao erário a gente já fica muito satisfeito um grande abraço a todos felicidades passo a palavra ao deputado Charles Santos para presidir para presidência para fazer uso da palavra obrigado boa tarde com a palavra para o seu pronunciamento deputado doutor Jean Freire senhor presidente muito boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas aos aqui presentes aos que estão em casa de maneira remota aos servidores dessa casa e ao povo mineiro que nos assiste eu queria pedir para o pessoal da comunicação câmera se dá para pegar essa imagem aqui por gentileza 23 e 50 dia 2 de maio estamos nos buracos a gente adoraria falar estamos na estrada não estamos nos buracos na BR-367 é assim que o povo do Vale de Acutechão é tratado passa ano entra ano passa mês entra mês todas as vezes que passamos aqui falamos clamamos imagina quem passa todos os dias quem passa todos os dias eu vou tornar passar porque o início é muito importante e vocês vão entender o porquê 23 e 50 dia 2 de maio estamos nos buracos a gente adoraria falar estamos na estrada não estamos nos buracos na BR-367 é assim que o povo do Vale de Acutechão é tratado passa ano entra ano passa mês entra mês todas as vezes que passamos aqui falamos clamamos imagina quem passa todos os dias quem passa todos os dias senhor presidente caros colegas o início da imagem mostra a chegada do homem à lua um grande um pequeno passo para o homem um grande salto para a humanidade ao passar na BR-367 durante a noite e ocorrido comigo agora no domingo vindo para Belo Horizonte as imagens parece que a chegada do homem à lua podem comparar deputado Bernardo com várias situações com queijo suíço mas me parecia muito a chegada do homem à lua mas era a BR-367 saí de Itaubim por volta de das 20 horas entre Itaubim era só aí pedaços de móveis coitado as pessoas nem sabem provavelmente alguém fazendo mudança e está aqui tudo registrado porta de armário na BR no sábado anterior foi dar plantão CTI Covid em Almenara você não pode planejar mais com quanto tempo você tem que sair deputado Preitinho porque os buracos atrapalham chegar por ali passa pessoas passa vacina e por volta de meia-noite uma viagem que demoraria aproximadamente três horas a gente chega a gastar seis eu esperava chegar em Diamantina por volta de meia-noite uma da madrugada tive que parar na cidade antes com o de Magalhães para descansar porque os buracos não deixam eu talvez seja a temática que eu mais trouxe a esse plenário talvez seja a temática que mais se falou aqui nessa casa nos últimos tempos talvez nunca antes na história desse parlamento a BR-367 foi tão falada o Vale do Chequichonha foi tão falada talvez porque agora tem um parlamentar que mora e vive lá e vai lá todo final de semana não vou lá de vez em quando não vou lá de helicóptero não vou lá de avião fale sempre aqui vou continuar repetindo para ver se um dia as autoridades tomam vergonha na cara e olha para o Estado para todas as regiões com equidade eu já não digo e não vou dizer mais olhar com igualdade é com equidade que temos que olhar há poucos dias atrás eu falei nessa casa e convidei publicamente parlamentares que fizessem a viagem comigo eu fui a cidade de Chapada do Norte cheguei na cidade meia noite e 30 minutos descansei por 40 minutos e fui na casa de um senhor paciente crônico paciente renal crônico acompanhei ele no cafezinho que ele prepara três vezes por semana às duas da madrugada acompanhei ele andando até o carro até o ponto para pegar o carro da saúde entrei no carro com ele e fiz todo o trajeto de Chapada do Norte a Diamantina para que isso? para mostrar olha que bonitinho deputado indo fazendo isso não para vivenciar o mínimo possível na pele o que eles passam todos os dias todos os dias dizer eu sou solidário a sua causa é muito fácil viver na pele o que o povo passa aí já não é tão fácil assim e eu pude acompanhar aquele senhor durante todo o trajeto deputado de Charles de vez em quando ele encostava tentando descansar um pouco na estrada encontramos com outros com o carro quebrado com pneus estourados e ver o dia amanhecer na estrada para poder chegar a hemodiálise em Diamantina e lá acompanhei ele na hemodiálise e ouvi relatos de vários outros pacientes os pacientes renais crônicos sofrem sofrem eu batalhei solicitei a secretaria de saúde que eles estivessem na lista de prioridade para vacinação porque eles estão no dia a dia em contato com outros pacientes deputado Cleitinho de várias regiões e ficam muitas horas dentro do setor de hemodiálise retornei fazendo todo o trajeto ainda na estrada encontrei inclusive com o deputado Cleitinho retornei fazendo todo o trajeto até Chapada do Norte ele chegou a cinco horas a cinco horas ele chegou na casa dele meus amigos e minhas amigas três vezes por semana então olha o valor de uma estrada olha o valor de uma estrada e quando a gente chega no DR quando a gente chega no DENIT você vê quadros tão bonitos de BRs de rodovias eu já perguntei para o superintendente do DENIT onde é isso vamos trocar vamos chegar e tirar esses quadros e mostrar a realidade do povo do Vale de Aquechonha não se trata aqui de falar e de apontar dedo para A ou B mas estou falando de governo é uma questão de governo é uma questão de Estado de Estado eu vou falar quantas vezes necessárias for quantas vezes vou subir aqui porque eu duvido duvido que tenha um parlamentar que passe naquela estrada mais do que eu é por volta de duas vezes por semana há poucos dias atrás eu recebi dois pacientes transferidos de outras cidades que chegaram já acabando o oxigênio por causa dos buracos viagens que as ambulâncias que poderiam fazer com três horas demoram cinco ou mais olha para vocês verem o valor de uma estrada e aí deputado Bernardo muitas vezes a gente pergunta por que o arroz lá é mais caro por que o óleo lá é mais caro porque é preciso transporte e ninguém vai colocar os seus carros numa estrada daquela sem cobrar a mais pelo transporte pela carga é muito bonito quando vai se fazer uma obra aparecer os papagaios de pirata é muito bonito né olha agradeço fulano de tal perfeitiço fulano que só aparece nesse momento só aparece nesse momento eu quero ver vivenciar isso no dia a dia governo bom não espera o povo sofrer para fazer as coisas governo bom não espera isso é evidentemente que não estou aqui também dizendo que o governo que a parte central tem que saber mas um governo não é formado só de um presidente só de um governador tem as superintendências do DENIT tem as regionais do DR ou seja é preciso dialogar isso mas é preciso colocar o dedo na ferida a LMG que foi asfaltada há dois anos atrás que nós inauguramos já está com buracos por quê? de duas uma ou talvez as duas ou trabalho mal feito e nós temos aí cinco anos para cobrar da empresa ou ter coragem de falar que a monocultura do eucalipto além de secar as nascentes os caminhões passam e destroem as estradas você não vê uma balança você não enxerga uma balança por que não colocar balança? qual é o acordo de não colocar balança? porque os caminhoneiros falam comigo que deveria andar com 50 toneladas e entra com 80 há poucos dias atrás eram dois caminhões de eucalipto tombado e eu questiono ao governo por que não colocar balança? por que não? estamos escondendo alguma coisa? tem algum acordo? não sei ou seja é preciso tocar o dedo na ferida mas eu sempre falo na posição de médico e antes de médico profissional na área de enfermagem fui atendente de enfermagem e adoro e adorava trocar curativos tratar das feridas quando eu coloco o dedo na ferida não é para piorar a ferida quando eu coloco o dedo na ferida é para tentar cuidar é para tentar mostrar olha aqui é possível isso vamos avançar vamos fazer mais pelo nosso povo há poucos dias atrás o presidente da república vetou é fato isso eu não estou inventando é fato vetou o dinheiro para o sarmento para fazer a BR-367 lá embaixo e eu vou dizer uma coisa se fizer e quando terminar a outra já está destruída a outra já está destruída porque o cuidado com as estradas eles estão deixando chegar em péssimas condições há dias atrás eu falava aqui da estrada BR-367 entre o trevo de carbonita a diamantina depois eu já mudei entre o trevo de turmalina a diamantina depois de araçuaí a diamantina agora já é toda a estrada toda a estrada é vergonhoso você passar e ver as pessoas tamparem com terra tamparem com terra a estrada para poder passar no dia a dia então eram essas as minhas palavras eu termino pedindo atenção com os que mais sofrem e pedindo aos colegas deputados não quero ser eu eu quero que nós possamos todos juntos fazer então eu peço a todos os deputados que vão lá que solicitam voto lá porque tem uns que só aparece igual Copa do Mundo só de 4 em 4 anos e só vem de helicóptero e de avião eu peço vamos juntar para lutar pelos que mais precisam muito obrigado senhor presidente obrigado deputado doutor Jean Freire devolvo a presidência vossa excelência muito obrigado deputado Charles Santos com a palavra deputado Cleitinho Azevedo senhor presidente boa tarde boa tarde a todos os deputados e deputados servidores dessa casa para quem está assistindo a gente na TV Assembleia todos mineiros queria que os deputados prestassem bem atenção na fala que eu vou falar aqui agora até fazer uma provocação aqui na comissão de saúde do nosso excelentíssimo deputado estadual João Vítio Xavier meu líder do meu partido que eu tenho maior apreço maior respeito a gente poder mobilizar essa casa aqui o mais rápido possível até que eu faço esse questionamento também ao nosso presidente da FFO que é o Elita Arquino que é presidente da FFO para a gente votar o mais rápido possível a cor da Vale aqui na Assembleia isso não é para hoje não é para amanhã não a gente está vendo a situação da vacina vou dar um exemplo lá de Vinópolis que já está acontecendo já está acontecendo com todos todas as cidades todos os municípios a minha cidade lá amanhã a partir de amanhã já não tem vacina mais já tinha toda a programação para poder vacinar o pessoal já não tem vacina mais isso deve estar acontecendo em toda Minas Gerais então por que que não pega esse acordo que a gente está falando de 39 bilhões e para de ficar puxando saco do governo federal e começa a ser protagonista a gente tem um acordo de 39 bilhões que a gente pode usar 3 bilhões de reais esses 39 a gente vacina o estado inteiro então está na hora do estado a assembleia a gente poder ser protagonista e poder resolver esse problema da vacina a gente não pode desdenhar a ciência e muito menos o vírus ontem faleceu o ator Paulo Gustavo comoveu todo o país mas como ele quantas pessoas morreram ontem quantas pessoas morreram igual Paulo Gustavo lembrando que o Paulo Gustavo ficou quase dois meses internado quer dizer o Paulo Gustavo tinha dinheiro para poder ainda ficar internado agora e essa quantidade de pessoas que não tem nem dinheiro para poder internar que fica dependendo do SUS que dependa de uma fila que nunca chega fala que é SUS fácil mas é um SUS difícil sabe como o que eu estou falando aí de vários hospitais regionais que tem em Minas Gerais aqui abandonados e que esse dinheiro também dá vale para poder concluir os hospitais regionais então a gente pede com carinho os deputados que estão nas comissões todas as comissões para a gente poder nosso presidente Agostinho Patrus que está sendo sempre protagonista nesse combate ao coronavírus para poder chamar a responsabilidade nova da Assembleia e a gente poder aprovar esse projeto o mais rápido possível esse acordo da Vale aqui para poder além de indenizar as famílias que tão necessitam de Brumadinho de toda Minas Gerais que passaram por essa tragédia esse acordo também possa voltar a reiniciar as obras dos hospitais como tem o hospital de Divinópolis que está parado que falta só aprovar aqui para esse recurso ir para a cidade de Divinópolis e o hospital ficar pronto e a gente está falando aqui das vacinas gente é de suma importância a gente trabalhar nessa questão das vacinas a gente parar de depender do governo federal o governo federal não está conseguindo a verdade é essa e se a gente tem poder de negociar a gente tem um valor de 39 bilhões se a gente aprova aqui através de emenda da Comissão de Saúde para poder desses 39 bilhões usar para comprar vacina o estado inteiro vai ser imunizado o mais rápido possível então assim hoje vacina presidente é investimento hoje vacina é investimento então o que a gente pede aqui é a sensibilidade de todos os deputados os 76 deputados incluindo eu 77 que a gente possa nesse mês de maio agora urgentemente votar esse projeto e eu queria aqui reconhecer do nosso deputado Jean Frey que eu sei a luta que tem na região viu Jean eu estava lá eu presenciei então assim você não está aqui em campanha fazendo campanha você está ali como morador da região e eu sei da situação que é a estrada eu estive lá e não tem condição não e a verdade é essa o governo federal vetou o governo federal vetou o orçamento de infraestrutura como vetou alguns orçamentos também da saúde da educação e quando precisa de vetar alguns orçamentos que eu cansei de falar aqui semana passada do congresso do próprio senado cortar o orçamento também do STF porque lá tem dinheiro sobrando gente por que que não corta de lá por que que tem que cortar da onde precisa para chegar no povo igual a estrada que precisa o mais rápido possível então o que a gente pede aqui é parar de discurso e ir para a prática foi lá chamou a população chamou um monte de deputado federal estadual senador fez maior teatro lá político lá que vai começar aí a população fica toda esperançosa os deputados todos esperançosos também e não faz a estrada e não resolve o problema da estrada aí que o governo é diferente que o governo vai ser isso que o governo vai ser aquilo que esse governo é diferente está sendo igual a todos os governos o que que mudou é só me falar o que que mudou não mudou nada até agora tivesse mudado não tinha vetado esse orçamento né e estava fazendo a estrada e quem perde com isso é os deputados quem perde com isso são os senadores quem perde com isso é o presidente não quem perde com isso é quem mora na região como o próprio Jean Frey disse aqui né produtos ficam mais caros uma coisa que me chamou a atenção que o Jean me mostrou o Jean que é médico para passar um paciente de uma cidade para outra eu não tenho nada contra porco eu acho que porco é animal e todo eu tenho maior respeito por qualquer tipo de animal mas aquela estrada lá o jeito que carrega as pessoas os pacientes parece que é carregando porco entendeu então assim tem que ter respeito tem que ter um mínimo de respeito para essas pessoas então o que a gente pede aqui é que os 77 deputados 55 deputados federais os três senadores Rodrigo Pacheco eu sei que é até empenhado o próprio Carlos Viana também eu sei que é até empenhado o Anastasia eu não sei onde que está o Anastasia eu não sei onde que o Anastasia está sabe o Anastasia foi governador aqui de Minas Gerais aqui tem nada contra a pessoa dele até acho que ele é um professor tem maior respeito para todos os professores mas como político eu quero saber onde que o Anastasia está entendeu cadê o Anastasia cadê ele mas aparece um ano que vem falando que vai vir para a reeleição mas vai ter outro do Rio Pacheco um ano que vem viu Anastasia vai ter outro do Rio Pacheco um ano que vem você pode ter certeza disso sabe por quê porque cadê o senador cadê o Anastasia aí eu não entendo esses caras esses caras oito anos para ser senador eu quero só falar uma coisa aqui viu gente eu vou para a minha última eleição se Deus quiser eu só disputo mais uma eleição um ano que vem porque eu acho que eu vou deixar minha parcela de contribuição vou ter ficado quase dez anos na política se em dez anos eu não conseguir resolver nada não vai ser em vinte em trinta anos é igual a senador eles é senador oito anos estão falando que o Anastasia vai para a reeleição para mais oito gente você não fez em oito você não fez como governador você não terminou o hospital regional que estava lá em divino tem dez anos vai ser mais oito como senador que vai resolver gente acaba com isso como é que pode o senador ter oito anos de senador e ainda ter reeleição para senador cadê os senadores deputados federais para fazer um projeto senador já tem oito anos gente oito anos já está bom demais está bom demais e eu queria aqui chamar a atenção dos senadores também dos deputados federais né porque eu acho que assim gente vamos mexer nos orçamentos dos três poderes agora eu queria primeiro falar o seguinte o ano que vem tem eleição né queria aqui já deixar bem claro se eu vier para uma eleição a minha última eleição e eu não vou usar o fundão fundão eleitoral fundão partidário que são afronta ao povo brasileiro a gente está falando aqui que não tem dinheiro para comprar vacina que tem hospital parado mas o ano que vem tem eleição para os caras gastar dinheiro público gastar dinheiro do povo aí eu queria chamar outra atenção também do pessoal da enfermagem que estão pedindo um piso salarial para eles que eu acho que é de suma importância esse piso salarial sabe por quê? a classe da enfermagem Jean Freire para mim é uma das classes mais honradas que tem são eles que cuidam dos pacientes já pensou que tem a maioria das vezes que um enfermeiro ele vai cuidar de um paciente talvez um paciente que já bateu nele um paciente que é ladrão um paciente que é estuprador um paciente que é bandido um paciente que talvez durante a vida fez uma falta de educação com ele humilhou esse enfermeiro esse enfermeiro tem que ir lá ainda e cuidar desse paciente então olha a grandeza da profissão dos enfermeiros agora eles estão pedindo um piso salarial uma valorização da classe que mostrou durante agora a pandemia que essa classe é uma classe honrada que a gente precisa tanto da medicina e tanto da enfermagem estão aí sendo voluntários participando da vacinação em todo o Brasil a gente viu o tamanho da importância que tem enfermagem então o que eles estão pedindo aqui sabe tinha que ser para hoje já tinha que estar sendo valorizado já o pessoal da enfermagem aí está lá no Senado para ser votado esse piso salarial e vira novela aí tem que negociar com o líder do governo tem que negociar com o governo federal mas aprovar o projeto que é bom não aprova aí uma das desculpas é falar que não tem dinheiro aí eu queria mostrar para vocês aqui gente que eu nunca vou eu sempre vou discordar quando falo que o país está quebrado porque se o país estivesse quebrado e o país não tivesse dinheiro não teria dinheiro para bancar política para fazer campanha é o primeiro passo se o país estivesse quebrado você pode perguntar para qualquer vereador para qualquer prefeito para qualquer deputado para qualquer senador para qualquer governador para qualquer presidente se salário de político está atrasado não está atrasado o meu caiu agora dia primeiro entendeu então sim acredito que todos os políticos caíram então não venha com essa baléria de falar que o país está quebrado que o dia que eu ver que esse país está quebrado é dia que eu ver salário de política atrasado e outra coisa sabe por quê porque fala que não tem dinheiro para pagar um piso mas tem dinheiro para pagar auxílio moradia para os deputados federais que já tem apartamento funcional lá dentro dentro de Brasília gente pensa para você ver que tapa na cara do povo brasileiro eu estou falando aqui de um auxílio tá eu vou mostrar que tem dinheiro que tem como pagar o piso salarial para enfermagem porque a gente está falando aqui gente de auxílio moradia enquanto tem prédios apartamentos que eu já tive lá eu vi apartamentos para deputados federais e eles tem a cara de pau ainda de pedir auxílio moradia a mesma situação dos senadores esse dia para trás eles estavam reformando apartamento de senadores e vem falar que não tem dinheiro para pagar a enfermagem aí eu queria mostrar para vocês aqui gente é o seguinte eu como deputado aí eu posso falar porque né eu virei deputado tem dois anos só que a gente entrou aqui em fevereiro então estou contando os 27 meses meu que eu tive aqui eu não eu não usei o auxílio moradia eu devolvi nesses 27 meses 107 mil reais durante meus quatro anos na hora que eu terminar eu vou ter devolvido 192 mil reais então poderia comprar uma casa com esse auxílio moradia enquanto tem gente implorando pedindo uma casa né então eu estou falando aqui de mim aí eu vou falar para vocês aqui são 584 parlamentares lá no Congresso Federal lá estão 584 o que eu quero dizer é o seguinte 503 deputados federais e 81 senadores dá um total de 584 desses 584 se eles usarem o auxílio moradia vai dar 192 mil nos quatro anos você sabe quanto que vai dar isso aí durante multiplicando desses quatro anos deles 115 milhões como é que não tem dinheiro vocês estão entendendo durante os quatro anos isso aqui 115 milhões e aqui eu estou falando só dos senadores e dos deputados federais aí eu queria falar aqui também do judiciário da turma da toga né tem muitos juízes tem muita gente que ganha auxílio moradia também esse valor chega a mais de um bilhão de reais então como é que não tem dinheiro como é que esse país está quebrado esse país nunca teve quebrado esse país sempre foi assim em vez de devolver o dinheiro para o povo o dinheiro fica para os três poderes judiciário, legislativo né e executivo aí fica tratando político como rei parece tem que colocar uma coroa para esse pessoal do senado pessoal do congresso federal lembrando que esteve a cara de pau o congresso federal deve ter uns três meses atrás de aumentar auxílio saúde já tinha um auxílio saúde de 70 mil reais foi para 130 mil reais aí eu quero fazer essa pergunta aqui para o povo brasileiro que está vendo que agora aqui o país está quebrado gente o país não consegue pagar um piso salarial para a enfermagem esse pessoal que vem servindo porque o Estado que era para servir não serve né acaba que é nós que somos servidos eu não eu estou aqui para servir aí a enfermagem que é para servir está pedindo um piso salarial o que é um piso salarial quando você paga um auxílio saúde para deputados federais de 130 mil reais é um piso salarial gente então eu peço aqui sabe a sensibilidade aqui do Senado né do presidente do Senado Rodrigo Pacheco do congresso federal dos 513 deputados federais o próprio presidente Bolsonaro dá o piso aí salarial para a enfermagem o país não está quebrado não o país nunca foi quebrado é só ter um pouquinho de consciência e fazer o seguinte devolver o dinheiro para o povo a gente está aqui é para isso para governar para o povo e com o povo então vamos devolver o dinheiro para o povo muito obrigado seu presidente a minha fala de hoje muito obrigado deputado Cleitinho não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 7.802 de 2021 da comissão de administração pública 7.826 7.829 7.831 7.833 7.840 7.849 7.851 a 7.853 7.855 2001 da comissão de educação 7.827 de 2021 da comissão da pessoa com deficiência 7.828 7.830 7.832 7.834 a 7.839 2021 da comissão de saúde e 7.857 a 7.863 2021 da comissão de segurança pública publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 5 de maio de 2021 as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões comissão de direitos da mulher reunião extraordinária de 4 de 5 de 2021 e comissão de segurança pública reunião extraordinária de 5 de 5 de 2021 ciente publica-se senhores deputados e deputadas entraremos em processo de votação votação do requerimento número 549 de 2019 do deputado professor Wendel Mesquita a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silésio em votação você acompanha a votação do requerimento do deputado professor Wendel Mesquita que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente pedido de informações que instruam o processo administrativo de licenciamento ambiental solicitado pela AVG empreendimentos minerários para exploração de minério de ferro na Serra da Piedade vamos acompanhar a votação votaram sim 15 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento 550 de 2019 do deputado professor Wendel Mesquita a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento da forma do substitutivo número 1 em votação você acompanha agora a votação do requerimento do deputado professor Wendel Mesquita que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente pedido de informações consubstanciadas em manifestação de anuência do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis dos Municípios de Sabará e Caeté e do Conselho Estadual do Monumento Natural da Serra da Piedade para a concessão a AVG empreendimentos minerários da licença prévia concomitante com a de instalação para a exploração de minério de ferro na Serra da Piedade Vamos acompanhar Votaram sim 17 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento Votação do requerimento 551-2019 do deputado professor Wendel Mesquita a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento A presidência vai submeter a matéria de votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio Em votação Silésio Votaram sim 17 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento Votação do requerimento 553-2019 deputado professor Wendel Mesquita a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Você acompanha a votação do requerimento do deputado professor Wendel Mesquita que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente pedido de informações sobre os motivos pelos quais o processo de análise de concessão de licença prévia foi alterado para processo de licença prévia concomitante com a licença de instalação sem que houvesse pedido de anuência para essa fase ou estudos complementares que abrangessem a etapa de implantação do empreendimento da AVG Empreendimentos Minerários na Serra da Piedade decorrente do processo administrativo do Conselho Estadual de Política Ambiental Vamos acompanhar a votação votaram sim 17 parlamentares não houve voto não não houve voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 555 de 2019 do deputado professor Wendel Mesquita a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação você acompanha agora a votação do requerimento do deputado professor Wendel Mesquita que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedir o de informações sobre o cumprimento das condicionantes para a concessão da licença prévia concomitante com a de instalação pela Câmara de Atividades Minerárias do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais referente ao processo administrativo de licenciamento ambiental da AVG Empreendimentos Minerários no município de Sabará decorrente do acordo judicial firmado nos autos de uma ação civil pública da 15ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais Votação de requerimento 927-2019 da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação de requerimento na forma do substitutivo número 1 Em votação Você acompanha agora a votação do requerimento da Comissão de Segurança Pública que requer seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de informações sobre a situação dos candidatos que em virtude da suspensão do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados para o ano de 2019 alcançarão a idade limite prevista em edital uma vez que com a suspensão do concurso aqueles que se classificaram participaram do concurso se encontram no limite de idade prevista no edital questionam sobre os requisitos legais para ingresso no curso de formação de soldados da PM Não, não, voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento número 2.421 da Comissão de Educação a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação estamos com um problema técnico aqui iremos repetir você acompanha agora a votação do requerimento do requerimento do requerimento da Comissão de Educação que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedir o de informações sobre os custos de implantação e manutenção do diário escolar digital os defeitos apresentados pelo sistema as medidas adotadas pela Secretaria para a solução desses problemas e o plano de ação para a implementação de melhorias no sistema no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 2467 2019 da Comissão de Administração Pública a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação Você acompanha agora a votação do requerimento da Comissão de Administração Pública que requer seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações consubstanciadas no levantamento de todos os imóveis de propriedade do Estado atualmente sem uso por qualquer órgão entidade ou secretaria com endereço de cada imóvel e o motivo de estar sem uso Vamos acompanhar Votaram sim 18 parlamentares Novo voto não Novo voto branco Está aprovado o requerimento Votação do requerimento 3.814 2019 da Comissão de Administração Pública Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Você acompanha agora a votação de um requerimento da Comissão de Administração Pública que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre a estimativa de pessoas que a medida contida no projeto de lei número 545 de 2019 que dispõe sobre o envio do contra-cheque dos servidores públicos aposentados do Estado para suas residências poderia alcançar bem como sobre o respectivo impacto financeiro decorrente da sua implementação levando em consideração os seguintes públicos os aposentados do Estado civis e militares os aposentados do Estado com a idade igual ou superior a 60 anos civis e militares e os pensionistas do Estado com a idade igual ou superior a 60 anos incluindo os pensionistas de militares votação de requerimento número 3874 2019 da Comissão de Participação Popular mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação você acompanha agora a votação do requerimento da Comissão de Participação Popular que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a utilização dos imóveis de propriedade do Estado os dados das contas de energia bem como do registro do status desses imóveis se eles são utilizados ou não e com qual finalidade votaram sim 16 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número 4979 2020 da Comissão de Trabalho a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação você acompanha agora a votação do requerimento da Comissão do Trabalho que requer seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG pedido de informações sobre o plano de investimento do governo para a FEMIG e a saúde em geral especificando-se quais as metas para compensar os valores gastos abaixo da determinação constitucional o início de tal plano o prazo de execução e as tarefas a serem realizadas votaram sim 15 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação de requerimento número 7268 2021 dos deputados professor Cleiton Sábio Souza Cruz e João Vitor Xavier a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação você acompanha agora a votação do requerimento dos deputados professor Cleiton Sábio Souza Cruz e João Vitor Xavier que requerem seja encaminhado ao diretor-presidente da SEMIG pedido de informações sobre o cálculo do retorno de investimento em relação às operações da partição na renova até a data da sua efetiva venda o fluxo de dinheiro que essa empresa colocou e o que recebeu nessas operações com valores devidamente corrigidos por índices oficiais especialmente pelo IPCA votaram sim 16 parlamentares novo voto não novo voto em branco está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã dias 6 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanha